Fazia muito tempo que a gente não dava um glossário aqui no Stargame, pois ele está de volta. E hoje com a origem de um dos mais carismáticos personagens dos jogos de primeira pessoa, o Duke Nukem. Vocês vão saber porque ele tem esse nome, no glossário. O Duke Nukem é um herói pra lá de carismático, mas vocês sabem porque que ele tem esse nome? Nuke em inglês é um diminutivo, uma expressão para a palavra nuclear, que quer dizer nuclear. Nesse caso, armas nucleares. Quando você abrevia them, que quer dizer eles, e junta a nuke, você tem nukem, que quer dizer jogue armas nucleares neles. É isso mesmo, aniquile-os. Por isso, Duke Nukem quer dizer o Duke que aniquila com tudo. É isso aí, o herói não deixa barato e arrasa quem tiver na sua frente, seja com armas nucleares ou não. Como ele mesmo diz, alien bom é alien morso. Todo mundo conhece meu amiguinho aí atrás, né? É o Bug. Sabem por que que ele está aí? Porque hoje nós vamos explicar pra vocês o que significa essa palavra Bug no vocabulário dos game manífos. Não é uma coisa nada legal como o nosso amigo. É galera, muitos jogos aí não trazem o nosso heróizinho verde, mas estão cheios de bugs. Como o Mortal Kombat 4, que trava na hora dos fatalities. Bug significa inseto em inglês. E passou a ser uma gíria para problemas que ocorrem em jogos. Como as travadas do Mortal Kombat 4 na hora de se executar o fatality. Existem outros exemplos em muitos jogos. E os bugs podem ter naturezas diversas. Vejam Lara Croft atravessando uma parede como se fosse um fantasma. É uma falha na programação. Ou então, o som de batida. Sem que um carro toque no outro, nesse Lamborghini para o Nintendo 64. Mais um exemplo. Golden Eye. Uma cara atravessando a porta. E logo nesse jogão, mais um bug.